E a baixa adesão gestantes e puérperas à vacinação contra a covid-19 no país preocupa as autoridades de saúde. Apenas 30% deste público foi imunizado e os casos de internações e mortes têm aumentado. O enxoval da Olívia e do Gael está em dia e a proteção da mamãe também. Paula até ficou insegura na hora de tomar a dose de reforço da vacina depois de engravidar, mas ouviu a orientação de vários médicos e decidiu completar o esquema vacinal. A vacina, óbvio que a gente sabe que ela não vai evitar que você contraia o vírus, mas ela permite com que você tenha sintomas muito mais leves. Paula faz parte de uma minoria. Até o último dia 15, apenas 30% das grávidas hipoérperas haviam tomado as duas doses da vacina. O estudo feito pelo Observatório Obstétrico Brasileiro mostra ainda que o número de internações por síndrome respiratória aguda grave aumentou quase 95% no início do ano, em relação à última semana de dezembro. O que a gente observou é que o grupo não vacinado tem cinco vezes mais chance de ir a óbito que o grupo que tomou a vacina. Um outro levantamento feito pela plataforma desenvolvida por pesquisadores da Universidade de São Paulo e Universidade Estadual Paulista para monitorar os casos de Covid-19 em todo o país confirma esta tendência. Das 325 gestantes que morreram no segundo semestre do ano passado vítimas da doença, 317 não haviam se imunizado ou tinham tomado apenas uma dose da vacina. A baixa adesão é resultado da divulgação de informações falsas que colocam a vacina em cheque, segundo a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. A gente que é profissional da área fica enxugando gelo para tentar mostrar toda hora que essas notícias não têm cabimento. Nós temos as evidências de mundo real de vacinas extremamente seguras, efetivas e que evitam a morte da gestante. Quer dizer que a mamãe já está dando um bom exemplo aí para os dois filhos. É, estou tentando já. A mamãe já está dando um bom exemplo aí para os dois filhos.